Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sras. e Srs. Deputados. Bom, relativamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado Porfírio Silva, diria mesmo que para acrescentar à extensa lista com que exemplificou o que temos feito na educação, eu gostaria de acrescentar três que me parecem essenciais relativamente à democratização e ao sucesso escolar. Um, a reforma mais importante que fizemos foi a da flexibilização curricular, fundamental para a democratização e, sobretudo, para preparar a atual geração para as incertezas do futuro em que vão viver. Em segundo lugar, o termos eliminado os obstáculos discriminatórios a quem frequenta o ensino profissional no acesso ao ensino superior. E, finalmente, temos lançado o Programa Nacional de Alojamento Escolar, que é uma garantia efetiva da democratização no acesso ao ensino superior. Sr. Deputado José Soeiro, em matéria de legislação laboral, é um tema relativamente ao qual sabemos todos o que é que iremos fazer e o que é que não iremos fazer. Foi aquilo que acordámos, é conhecida a nossa posição, é conhecida a vossa posição e, de facto, não é coincidente. Quanto ao que iremos fazer, é o que temos na proposta de lei na Assembleia da República, que urge ser aprovada para combate à precariedade e que é absolutamente essencial combater. Quanto ao PREVPAP, iremos executá-lo, como sempre o temos comprometido, e foi por isso que o aprovamos e o temos vindo a executar. Temos depois uma extensa lista de questões colocadas pelos Srs. Deputados do CDS-PP. Em primeiro lugar, o Sr. Deputado Nuno Magalhães pergunta o que faremos em matéria de segurança. Melhor dizendo, quanto ao pagamento dos suplementos às Forças de Segurança, que são beneficiárias, será reposto em 2019 e logo será a decisão do STA cumprida. 1.350 elementos foram admitidos na GNR e na PSP em 2018 e o que foi mais do que em qualquer ano da legislatura anterior. A Sra. Deputada Silvia Meireles retomou o tema da carga fiscal. Mas, Sra. Deputada, ninguém disse que não tem a ver com impostos. O que nós dizemos é que as três décimas de aumento da carga fiscal se explicam não por aumento de impostos, mas pela dinâmica da economia. Se for ver qual é a incidência do crescimento dos impostos, verificará que é exatamente como lhe estou a dizer. E é assim, e é assim, Sra. Deputada, é assim, Sra. Deputada, porque o aumento do emprego, o aumento dos salários, tem aumentado significativamente a receita da Segurança Social. A dinâmica das empresas tem aumentado a receita do IRC, sem que tenhamos aumentado o IRC. Como sabe, nem nada aumentámos o IVA, pelo contrário, baixámos o IVA da restauração, contra a vontade, aliás, do CDS. Mas a verdade é que a receita do IVA tem aumentado. Tem aumentado porque se não subimos, não alargámos a incidência, nem aumentámos a taxa. A receita aumenta porque, felizmente, a melhoria dos rendimentos portugueses tem permitido um aumento da procura interna, o aumento do turismo tem aumentado a procura interna e tudo isso tem permitido aumentar a receita do IVA. Ou seja, a carga fiscal não sobe por más razões, a carga fiscal tem subido por boas razões. E por isso, Sra. Deputada, é que o CDS desvaluiza sistematicamente aquilo que é absolutamente essencial, que é o grande ganho que temos obtido para as famílias portuguesas na redução daquele imposto que é mais relevante para as famílias portuguesas, que é o imposto sobre os rendimentos do trabalho. E é isso, e aí de facto há uma opção. E é por isso é que os portugueses vão este ano pagar menos mil milhões de euros de IRS do que pagavam quando a Sra. era Secretária de Estado. É menos mil milhões de euros do que quando o CDS estava no Governo. E isto significa coisas concretas. Significa que se imaginar um casal onde ambos os elementos tenham um rendimento de mil euros cada um, que tenham dois filhos, sabe quanto é que este ano vai pagar menos de IRS relativamente ao que pagava quando a Sra. Deputada Assunção Crista era Ministra e apoiava os orçamentos, vai pagar menos de 18,3%, Sra. Deputada. Esta, gostam muito de gráficos, este é o gráfico que uma família de um casal com dois filhos, com mil euros de rendimento, vai pagar a menos este ano do que pagaria quando os Srs. eram Governo. Os Srs. Deputados puseram depois múltiplas questões em matéria... Deputado. Eu peço para fazerem um pouco de silêncio, porque o debate já vai avançado, é natural que todos estejam cansados. Sr. Primeiro-Ministro, faz favor. Pergunta colocada sobre a Polícia Judiciária, vão entrar 948 novos inspectores da Polícia Judiciária, 980 mestrados do Ministério Público e o regime jurídico do Registro Central do Beneficiário Efetivo está a entrar em funcionamento e permitirá combater e melhorar as condições de combate à corrupção. Houve várias questões em matéria de execução de fundos, mas a verdade é que se nós formos ver, por exemplo, no domínio da agricultura, aquilo que nós verificamos é que temos em matéria de plano de desenvolvimento rural no continente, neste momento já executado 53%, já comprometido 85% e, portanto, estamos a executar e estamos a cumprir. A Sra. Deputada falou do regadio, pois, olhe, o regadio que tinha ficado fora do PDR, que tinha ficado fora do PT 2020, vamos ter, graças à negociação que fizemos com o Banco Europeu de Investimento, para poder ter um projeto para 90 mil hectares de regadio. Quanto ao cuidador informal, como o Sr. Deputado bem sabe, aquilo que foi acordado e está aprovado no Orçamento de Estado é o lançamento do projeto piloto este ano. É o que iremos fazer, é o que iremos cumprir, dando execução àquilo que é o Orçamento de Estado. Os Srs. Deputados gostam muito de referir também qual é a taxa, a nossa comparação de execução de fundos comunitários com outros países europeus. E, então, utilizam uma fórmula que é muito interessante, que é a soma dos montantes absolutos, como se todos recebêssemos o mesmo. Ora, é evidente que aquilo que temos de comparar é a porcentagem de execução de cada um do seu próprio programa. Ora, qual é o país que tem uma maior taxa, neste momento, de execução, uma maior taxa de execução do seu próprio programa? É Portugal, com 28,7% da taxa de execução. Como relativamente ao Ferrovia 2020, programa que, aliás, nós criámos em 2016, a taxa de execução não é de 5%, a taxa de execução está, neste momento, nos 40%, entre obra já concluída, obra já adjudicada, obra já em concurso, e, nesse conjunto, são 40% de execução no Portugal 2020. Finalmente, creio que era a última questão que tinha sido colocada, tem a ver com a dinâmica, não a penúltima questão que foi colocada, tem a ver com a dinâmica do crescimento económico. Ora, o melhor critério que eu conheço para saber do desempenho de uma economia no quadro da zona euro é relativamente à média da área em que estamos a comparar. Ora, a realidade é que, desde 2000 até 2016, Portugal, sistematicamente, cresceu abaixo da média europeia e os primeiros dois anos em que cresceu acima da média europeia foi 2017 e é 2018. E sabe qual vai ser o terceiro ano em que vamos crescer acima da média europeia a este ano de 2019? É o terceiro ano em que vamos convergir com a União Europeia. E, portanto, se estamos a crescer acima da média, é porque estamos a crescer mais do que o conjunto da zona euro. E é por isso, Sr. Deputado, que é necessário, aliás, e estamos a conseguir isto num quadro que é necessário ter em conta, se comparar o esforço que está a ser feito de consolidação orçamental em Portugal, comparativamente com os tais países que estão a crescer acima de nós, a verdade é que nós estamos a conseguir esta redução com uma redução de 4.28 e eles com um esforço de 0.39. Quando vamos comparar a evolução do endividamento em Portugal com o conjunto desses países, nós estamos a reduzir 48% o endividamento e eles 11% o endividamento. Agora, aquilo que é, Sr. Deputado, aquilo que é relevante para a... Sr. Deputado, ouça... Sr. Deputado, tenha paciência e ouça. Eu sei que não está a ir ao encontro dos seus sonhos. Mas, se então tiver a paciência de ouvir os dois últimos quadros que eu tenho para lhe mostrar, vai ver que ainda consegue ter um badoço suplementar de infelicidade. Deixe-se... Prepare-se, porque é o seguinte, é que aquilo que é verdadeiramente importante relativamente a essa dinâmica é saber o que é que impulsiona essa dinâmica. Ora, a verdade é esta, Sr. Deputado, é que, se nós compararmos Portugal com esses países que crescem mais que com Portugal, o que nós vemos é que o investimento, a formação brútica de capital fixo, cresceu em Portugal nestes anos 11,7%, enquanto nesses países 6%, que o investimento privado em Portugal está a aumentar 20%, enquanto esses países estão a aumentar 12%, o que significa que nós estamos a recuperar o investimento, a fazer o esforço de investimento que nos permitirá crescer mais. E, sobretudo, a grande diferença é esta, é que em Portugal a taxa de desemprego diminuiu 30% e nesses países a taxa de desemprego diminuiu 20%. Ou seja, estamos a crescer mais que a média de todos, estamos a investir mais do que aqueles que crescem mais do que nós, estamos a diminuir mais a dívida, a consolidar mais o orçamento e, sobretudo, a reduzir mais o desemprego do que aqueles que estão a crescer mais do que nós. Ou seja, estamos numa trajetória saudável e é essa trajetória que temos de conseguir manter para não voltar à trajetória dos governos de Vossas Excelências onde nada disto acontecia. Finalmente, Sr. Deputado, Pedro Mota Soares, eu sei que, Srs. Deputados, o CDS escolheu o tema dos importes europeus como, enfim, o argumento simplista para a campanha das europeias. Mas o Sr. Deputado tem que dizer aos portugueses e às empresas portuguesas o que é que verdadeiramente significa a vossa posição. É claro, creio que é consensual para todos nós, que é decisivo para Portugal que a política de coesão e a política agrícola comum não possam ser sacrificadas no próximo quadro financeiro plurianual. Que no próximo quadro financeiro plurianual, a União vai ter menos receita com a saída do Reino Unido e vai ter novas despesas na área da ciência, na área do combate ao terrorismo, na área da defesa, e isso significa alocar outros recursos. Ora, se nós temos menos receita e mais despesas onde alocar recursos, só podemos, no fundo, manter aquilo que não aceitamos sacrificar se aumentarmos os recursos da União Europeia. Ora, esses recursos da União Europeia podem aumentar por duas vias. Uma, aumentando as transferências dos Estados, ou seja, à custa dos contribuintes portugueses. Segundo, aumentando os recursos próprios da União Europeia. Ora, os recursos próprios da União Europeia é o que estamos aqui a discutir, pela via da criação de impostos europeus. E eu que pergunto é o seguinte, esses impostos europeus vão incidir sobre as nossas pequenas e médias empresas ou vão incidir sobre as grandes empresas transnacionais que desluca, que produzem riqueza aqui em Portugal e pagam impostos noutros países que se oferecem como zonas francas no quadro da União Europeia ou das grandes multinacionais do digital que nem sequer pagam qualquer imposto na Europa. Aquilo que eu digo é o seguinte, para assegurar às empresas portuguesas lealdade na concorrência das empresas que não pagam cá impostos. Para assegurar a todos os portugueses justiça fiscal, nós temos que ter impostos europeus que tributem esses rendimentos que não são tributados em sítio nenhum na Europa ou que, sobretudo, não são tributados em Portugal e que têm que ir para Portugal sob a forma de transferências do orçamento da União Europeia. E aquilo que o Sr. Deputado vem aqui a dizer em matéria de unanimidade, Sr. Deputado, a unanimidade é garantir simplesmente a países que eu não vou aqui nomear mas que todos sabemos quais são e que se oferecem para ser na Europa, desempenhar na Europa o papel de zona franca. E eu não estou disposto a sacrificar os interesses da economia portuguesa e os contribuintes portugueses para proteger essas zonas francas que existem no centro e no norte da Europa. Isso não está disponível. Obrigado. 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 Obrigado.